Estamos na rua Deputado Francisco Costa, zona leste de Teresina, capital do estado do Piauí. Como podemos observar, um local de difícil acesso, um matagal. Aqui, as primeiras informações que recebemos é de que um homem de 52 anos foi executado. Estava em casa, na companhia da esposa, quando de repente, entre dois e três criminosos invadiram a casa e efetuaram vários disparos contra um homem identificado como Valdeci Silva Souza, de 52 anos. Por aqui, a Polícia Militar do 5º Batalhão, a Força Tática do 5º Batalhão, também o Departamento de Polícia Científica. Estão aqui, a perícia, assim também como o Instituto de Medicina Legal, o IML. Valdeci estava em casa, na companhia da esposa, quando os criminosos chegaram gritando polícia. Quando, na verdade, eram criminosos. Invadiram e mataram ele aqui, nessa residência, na zona leste de Teresina. O perito Marcos Pinheiro já está aqui. Vamos tentar conversar com ele. Doutor Marcos, informações de que esse homem foi executado. Já dá para precisar com quantos disparos ele foi atingido? Ele foi atingido em torno de seis disparos de armazenamento de fogo. Seis disparos, todos na região? Região frontal, no ombro direito e no braço esquerdo. Isso mostra que ele tentou se defender. Arrumbaram a porta, por trás da porta, eles arrumbaram a porta e ele estava por trás da porta. Ele, inclusive, teve disparo de arma de fogo na porta da residência. Outra pessoa foi atingida? Ele estava em casa com a esposa? Não, não. Tu me diga que só ele. Ele, pelas manchas de sangue, a de lâmpia, disse que só ele estava vivo. Tinha um facão, um machado funcionando como uma tramela de uma porta, para não abrir, e um facão na mão. A informação que a gente recebeu é que estavam tentando invadir uma residência. A princípio era... o teor da ocorrência era essa. Quando chegamos aqui, a ocorrência evoluiu para homicídio, né? O que é que a esposa do senhor relator, o senhor Wadessi, que chegou uns elementos na casa dela e se identificaram como policiais. Mandando ele abrir a porta, bora, abre, abre, só a polícia, polícia, polícia. Quantos, o senhor relator? Elas que não sabem, mas em torno de dois a três elementos. Aí, ela viu que não era polícia, o cara também notou, né? Então, ele começou a empurrar a porta. Eles forçando a porta para dentro, querendo abrir, e ele forçando de dentro para fora. Começaram aquele, né? Empurra e empurra. Aí, ele recebeu um tiro logo, atirado na porta, transfixou a porta, pegou no peito dele. O primeiro tiro, ele foi atingido no peito? Deram na porta, atingiu o peito dele. Certo. Aí, ele caiu. Quando ele caiu, os elementos efetuaram mais outro disparo e já era no chão. Já era no chão caído, né? Ela conhecia esses criminosos que invadiram a casa? Mas, ela disse que, a princípio, ela não chegou a ver pelo seguinte, porque ela, quando os elementos estavam tentando adentrar, ele pediu que ela corresse para o quarto. Sim. O senhor, né? O esposo, né? Ela correu para o quarto e se escondeu. Então, ela não presenciou praticamente o homicídio, né? Porque ela só viu o disparo, ela ouviu o disparo. E, quando ela saiu, ela já estava caída. Com relação, qual o perfil dele? Já tinha envolvimento com o crime? Já, diz que ele foi, ele já tem envolvimento com o crime já, diz que já foi preso por tráfico. Entendeu? Ele é de Altamira do Maranhão, ele, a vítima, né? Então, ele já tem envolvimento já com criminalidade, já. Então, agora, nesse momento, vamos aqui acompanhando o trabalho dos profissionais do Instituto de Medicina Legal. Estou fazendo aqui o recolhimento do corpo, do homem do aplicado do Maurício Silva Souza. O deputado foi, pelo menos, seis disparos da Unifogo. O Unifogo ainda se desvencilhar, contra os criminosos, ele usou ainda um facão, mas foi surpreendido com vários disparos da Unifogo. Agora, o corpo está sendo encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, para os procedimentos cabíveis. O Unifogo ainda se desculpa. 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 Obrigado.